Agora é mexer, meu maior partida! Ali, adeta! Ali, ali! Ali, adeta! 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 Mas vai bater hoje. É vergonha? Baterão. Sim, mas não é vergonha. Eu tenho que ter todos os dias. Pois somos um povo. Dependente teatrica. Fique em teatrica! Eu não vou ter de fora. Eu não vou ter de fora. E eu não vou ter de fora. Então vamos ficar e doente. Então vamos ficar. Então vamos ficar. E assim, e assim. Você tem que ter eu vergonha. A Palavra de Marocca, Você tem que ter de toda a vida. E assim, você tem que ter de todos os dias. Amém, Amém, Amém 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 Amém